Olá, meu nome é Emerson, se tá bem, se tá legal, eu quero saber, namastê, bitch, e ó, não sei porquê, colocaram de novo a mesma blusa, não sei, não entendi, mas enfim, eu tinha lá aquela blusinha branca básica, né, pra usar de hospital, mas esse vídeo é cheio de vai e volta, vai e vem, por aí vai. Agora já é o período da tarde, logo, logo eu vou estar tendo o meu almoço, nem sei se eu vou conseguir comer, porque se vier comida normal, eu simplesmente vou recusar, mas o dia foi bastante complicado, acordei com dor, de madrugada tive muita dor, pra falar a verdade, às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã de novo, muita queimação, dor, mas aí os enfermeiros chegaram, me deram remedinho, fiquei muito bem, acordei de manhã, fiz bastante exercício, não tô andando ainda 100%, mas tô andando melhor do que eu tava andando, ontem, e aí me prepararam para o banho, e o banho foi uma coisa, é, você vai ver agora, olá, olha eu aqui de novo, né, você já conhece bem esse cenário, e antes de tomar o banho, eu vou ter que mudar o meu dressing, ou seja, mudar meu curativo, então com a tesourinha, cortando tudo, bom, mais um susto que eu tomei, né, tive uma infecção, brava, enfim, quando isso aconteceu, infelizmente, por muita sorte minha mesmo, esse setor que eu tô não tava funcionando, então eu tive que esperar 2 dias até ser atendido, fui prontamente atendido, mas os médicos ficaram assustados com o que eles viram, e deu infecção, deu opus em tudo quanto é lugar, eu falei que era espinha, mas não era espinha, bom, me internaram de novo, porque eu tô tomando antibiótico, e eles, desculpa, até não tá olhando o tempo todo pra câmera, mas eu tô fazendo esse curativo, eu tô cortando o curativo, eles tão ministrando antibiótico, então eles queriam tá vendo como que vai ser a minha reação, minha reação tá sendo muito boa, pra falar a verdade, esse antibiótico tá me deixando meio esquisito, eu não sei o que aconteceu, no lugar que eu tenho o meu enxerto, começou a sair esse monte de pus, ontem eles cortaram com uma faquinha, o que o médico tá tentando agora é salvar o enxerto, porque se der infecção em tudo quanto é lugar, provavelmente eu vou ter que fazer outro enxerto, e é o que eu não quero, olha, vou mostrar pra você, tá, não se assusta, olha o estado da perna, olha, tá vendo, isso aqui tava zero bala, agora tá cheio dessas marcas, olha aqui, não sei se tá funcionando bem o antibiótico, mas a gente tem que tentar, olha que coisa horrível, mas ainda continuou com alguns pontos de infecção, e isso tá me preocupando bastante, não vou mentir, dizendo que eu tô decepcionado, eu tô, decepcionado não é a palavra certa, eu tô triste, porque tava indo tão bem, né, comecei a tomar antibiótico, mas eu ainda não tô vendo o resultado, e tá doendo muito, bom, agora eu vou tomar banho, daqui a pouco as enfermeiras vão fazer o curativo, não sei se o médico vai vir falar comigo hoje, ou se elas vão falar pro médico como é que tá a situação, e aí eu passo pra você, tá, mas vamos lá. A enfermeira acabou de chegar aqui, e aí ela começou a apertar a minha pele inteira, assim, todas as, essas espinhas, que não são espinhas, a dor é insuportável, só de encostar o dedo, eu sinto, eu sinto que ela frio, e ela quer que eu aperte isso, e eu tô falando que não dá, e ela apertou muito forte, tá, então eu tô, eu acho que eu ainda tô em choque, ela tá falando que tá muito melhor, mas pra mim tá muito pior, e a dor é insuportável, eu tô pedindo, se vocês vão interpretar isso, vocês vão ter que me dar uma droga mais pesada, que eu não tô aguentando, agora eu tô começando a dar uma melhorada, mas, olha, eu vou voltar a conversar com você, eu tô me sentindo realmente um masoquista fazendo isso, ok, já recebi visita de três médicos, pra falar a verdade, e eles acham que minha perna tá muito melhor do que tava ontem, mas pra mim não tá, não tá, e a dor que eu tô sentindo tá insuportável, aí agora tem uma enfermeira, ela é a chefona aqui, ela sempre me dá chocolate, ela fala que é uma forma de eu ficar mais tranquilo, mais calmo, hum, chocolate, chocolate é uma coisa que me faz feliz, bom, deixa eu falar o que tá acontecendo, se for o Big Boss aqui, um professor, médico, doutor, é um queridão, e outra médica que tá cuidando de mim também, linda, e pra eles tá tudo bem, só que assim, eles não deixam claro quando é que eu vou sair, não deixam claro nada, eu perguntei se eu fiz alguma coisa errada, por exemplo, se eu encostei em algum lugar sujo, eles disseram que não, que foi uma sorte mesmo, que deu infecção, e infecção a gente tem que tratar, com antibiótico, só que eles querem que eu esprema isso, eu não consigo, eu não consigo encostar, como é que eu vou conseguir espremer isso aqui? Isso, isso, como que se espreme isso aqui? Tem que espremer tudo isso, eu não consigo, bom, o médico responsável por dor, tá vindo agora conversar comigo, eles querem que eu inale, peraí, vou comer um pouquinho mais, acho que eu tô com ânsia também, vou falar com medo de boca aberta, falta de educação, né? Eu pedi, já que eles vão estar fazendo curativo, apertando isso tudo, um remédio mais forte, um remédio pra inalar, eu vou ser honesto contigo, eu detesto esses remédios, porque são drogas pesadíssimas, e eu saio da realidade, e a primeira vez que eu inalei, um remédio que me deixou muito doido, porque eu senti taquicardia, que eu fiquei muito mal mesmo, eu falei que nunca mais eu queria usar aquele, que eu queria usar o que eu apertava um botão, que pelo menos eu conseguia lidar melhor com a situação. Aí o Big Boy chegou aqui e falou que não, que aquele remédio não pode ser ministrado o tempo todo, e como eu tenho que limpar isso aqui todo dia, aquele remédio basicamente é quando o negócio é mais pesado, quando você vai pra sala de cirurgia. Uma vez só, eles abriram uma exceção, e me deram isso porque eu tava num estado deplorável, mas que ele não vai abrir essa exceção o tempo todo. Então, eles querem ministrar aquele gás que me deixa muito maluco, mas eu não quero, porque eu tenho a sensação que eu vou morrer. Então, eu continuo sentindo dor, eu sinto que eu tô preso do meu corpo, eu sinto taquicardia, e eu acho que eu vou morrer. Eu não sei explicar, eu não quero isso, eu não quero. A gente não tá chegando a uma conclusão, porque o que os médicos querem é o que eu não quero, e eu não quero sentir dor, não faz sentido pra mim sentir dor, é pra isso que tem remédio, é pra isso que tem médico especializado em dor. Então, o que eu tô reclamando é que tem que se achar uma alternativa pra isso. Cada vez que a gente busca uma alternativa, eu experimento uma coisa nova que me faz mal. Não tô reclamando deles, eles são super gentis, eles são maravilhosos. Eu não consigo lidar de forma alguma com a dor, eu tenho intolerância zero, e eu não consigo lidar com droga. Então, tá muito pesado. Esse aqui é o aparelho que libera o gás, que eu tenho que respirar enquanto eles estão fazendo o curativo. Eu não quero usar isso. Então, eu não sei. Agora eles me deixaram aqui esperando, daqui a pouco o outro médico vai estar vindo, o médico responsável por dor, e eles pediram pra eu falar tudo isso. Só que fica uma certa decepção no ar, da parte de todo mundo, porque eles estão tentando fazer o melhor, e eu não tô aceitando. Então, eles estão trazendo, eu falo, não, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero aquilo, mas é que eu sei que não vai me fazer bem. E eu tô torcendo pra isso aqui acabar logo, porque eu tô cansado, de verdade. Eu não tô baixo astral não, tá? Eu só tô cansado. Porque eu tava indo tão bem, aí começa a acontecer esses problemas de novo. E cansa, cansa, essa vida de hospital, de ficar aqui o tempo todo. Eu não gosto de depender das pessoas, eu gosto de ser independente. Mas eu vou sair dessa, então eu só tenho que ter paciência também, né? Hello, people, voltei pro quarto. Nossa, que vexame. O médico responsável por dor, ele trouxe aquele medicamento que eu gosto. Não que eu gosto, mas o que eu aceito. O que a gente respira, e fica grogue, mas dá pra aceitar. Eu chorei muito. Acontece uma coisa muito estranha quando a gente tá tendo essa droga. Me desculpa, tá? Eu tô drogado. E eu sei o que eu tô falando, mas eu sei que eu não tô no meu, no meu normal. Parece que assim, tudo é intenso. Tudo que tá acontecendo aqui é intenso. O mundo tá girando de forma intensa. Eu chorei muito. Mas eu tava tão agradecido pelas enfermeiras, pelas... E eu tava falando isso, eu tava agradecendo, dizendo obrigado, vocês são anjos na minha vida. Não só elas, os médicos, todo mundo aqui, as pessoas aqui são anjos, de verdade. Sabe, a gente faz coisas que é muito fácil deles perderem a paciência. Eles não perdem. Ou se eles perdem, a gente não percebe. Eu perderia facilmente se eu tivesse um paciente como eu. Eu... Eu não sei se eu aguentaria. E elas são de uma delicadeza que eu não tenho como explicar. Eu não sei explicar o que que é isso. Eu não sei explicar como é que um ser humano consegue ser tão delicado com o outro. Como é que um ser humano consegue ver que o outro tá numa dor intensa e mesmo assim fazer de tudo pra confortá-lo. Fazer de tudo pra que ele tenha um bom momento. Elas sabem que elas tão lidando com a nossa dor o tempo todo. Elas sabem que elas tão lidando com as nossas emoções à flor da pele. Elas têm uma força, uma energia que eu não sei explicar. Eu queria ter um centésimo do que essas enfermeiras daqui têm. Um centésimo. Elas são pessoas abençoadas. Se você acredita que existem anjos, eu posso ter certeza absoluta que eu encontrei alguns na minha vida. Eu tô muito agradecido por essas pessoas que cruzaram a minha vida. E sabe, toda vez que eu fico chateado e me perguntando por que que isso tá acontecendo comigo. Porque ele não é justo de verdade. Não é. Pela pessoa que eu sou, isso não é justo. Mas eu fico tão agradecido, tão agradecido de ver esse tipo de postura, de ver esse tipo de tratamento, de ver esse tipo de carinho, que não tem explicação. Eu acho que eu precisava ter passado por isso pra ver que algumas pessoas são especiais. Sabe que conclusão eu tiro disso? Eu vou falar em relação ao trabalho. Eu acho que a gente tem que amar o nosso trabalho. A gente tem que amar sim. Porque quando você faz o seu trabalho um fardo, quando você não gosta do seu trabalho, o dia não passa, tudo é horrível, você fica uma pessoa desgostosa da vida, você trata as pessoas mal. E a lição que eu tiro disso é que a gente tem que ser completo em tudo na vida. e uma das coisas mais importantes da nossa vida é o trabalho. A gente tem que trabalhar no mínimo oito horas por dia. Então, se você parar pra pensar, isso toma uma grande quantidade do seu dia, do seu tempo. Por isso que você tem que ser muito agradecido ao trabalho que você tem, que você tem que ser feliz. E é o que essas pessoas estão me ensinando aqui, que eles estão trabalhando, mas eles são felizes e eles buscam trazer conforto, eles buscam fazer sempre o melhor e eles trazem isso. Eu aprendi muito e continuo aprendendo todo santo dia estando nesse hospital. Eu queria que você tirasse isso como ensinamento. Mesmo que você não goste do seu trabalho, tente encontrar uma coisinha só positiva no meio desse turbilhão de coisas que você não gosta. Tente perceber que de repente você pode estar ajudando alguma pessoa com o seu trabalho, você pode estar fazendo a diferença lá na frente. E o quanto isso é importante, o quanto qualquer trabalho é digno, não importa o que você faça, não importa se você é presidente da república, não importa se você vive de limpar privada, não importa. Você é importante. Tente encontrar amor no que você faz, porque é isso que eu estou vendo aqui. Eu estou muito emocionado. Toda vez que eu tenho essa droga, parece que a minha emoção vira flor da pele. Eu não consigo me controlar. Eu falo o que me passa pela cabeça. Eu não deliro. Eu só falo o que me passa. E eu amo essas pessoas daqui. Eu amo de verdade. E vamos fazer o bem. Vamos sempre fazer o bem. É para isso que a gente veio para esse mundo. A gente só tem uma vida e a gente tem uma vida para fazer o melhor. Para proporcionar o melhor para o próximo. Tem coisa melhor do que você dar um presente e ver um sorriso. Tem coisa melhor do que você dar uma palavra e ver um sorriso. Tem coisa melhor do que você dar só um olhar e ver um sorriso. Então sorria com os olhos. Faça a vida da pessoa que está próxima de você um pouco melhor hoje. Faça. Você viu, né? Problemático. Foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo. Mas eu tenho que aprender a lidar com essa dor. Eu tenho que aprender a lidar com isso. mas é muito complicado de verdade. Agora eu estou aqui no meu quarto e basicamente vou esperar até o dia de amanhã para tomar outro banho complicado como esse. Eu espero que amanhã não tenha tantos pontos infectados, né? Que tenha que espremer porque se tiver que espremer de novo eu fico muito péssimo. Eu não aguento. E olha, mesmo que eles tenham me dado no final das contas essa droga que eu respiro e que eu fico melhor em relação à dor, a sensação que eu fico depois é uma coisa muito estranha e eu fico out. Eu estou plenamente consciente. Eu sei disso. Mas eu estou assim relaxado de uma forma que eu não gosto. E acabado. A minha energia está no dedão do pé. Eu estou muito, muito, muito acabado. Então hoje vou ficar agora aqui o dia inteiro esperando tomando meus antibióticos porque faltam ainda mais dois durante o dia inteiro. É injetado, né? Eles colocam aqui gelado pra caramba. E esse antibiótico me deixa meio zen também. Ou seja, eu não estou ficando muito no meu estado normal aqui. Mas cada hora é um novo aprendizado. O vídeo de hoje foi isso. E o recado também foi muito bem dado durante o decorrer desse vídeo pra você pensar em ter prazer em tudo aquilo que você faz. Deixa eu parar rapidinho pra mostrar pra você uma coisa linda. É! A coisa mais linda do mundo que vem me visitar hoje aqui na minha janela. olha só! Tem coisa mais bonita do que você olhar na janela e ver isso? É um passarinho que vem me visitar. Tá vendo? Como é que a gente pode reclamar? No meio disso tudo eu recebo uma visita tão ilustre como essa. É pra ficar feliz da vida, não é? É isso então espero que você tenha gostado muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau! Tchau!